O que que foi? Hã? O que que foi? Você quer carinho? É? Tá bom? Tá bom? Quer mais? O que que foi? Tá carentinha hoje? Você não é de pedir carinho? É, você não é de pedir carinho. Não é não. O que que tá acontecendo? Quer carinho na orelhinha? É? Tá carente, Sofia? Hoje você quer carinho? É? Gatinha linda. É linda sim. Gatinha linda da vovó. Minha caçulinha. Ih! Coixeira! Ficou só no porquê? Hã? Hã? Que carinho gostoso, vovó. Ai, que carinho gostoso. Você vai virando onde você quer que faz carinho, né? Tá bom agora? Quer mais? Quer mais? O que que foi? Você quer mais carinho? É? Mas vovó já deu carinho pra você um monte. O que que você quer? O que que você quer? Hã? O que que foi? O que que foi? Fala com a vovó. É carinho que você quer? É? Pede carinho pra vovó. Pede carinho pra vovó, então. Ah! Ah! Pediu carinho! Oh, meu Deus! Que delícia, gente! Que vovó vai pegar ela! Linda! Que princesinha! Princesa linda! Minha Sophie!